Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia pra fugir do mundo Pretendo também me embranhar no emaranhado desses seus cabelos Preciso transfundir seu sangue pro meu coração que é tão vagabundo Me deixe te trazer no dengo pra não cafuné fazer os meus apelos Me deixe te trazer no dengo pra não cafuné fazer os meus apelos Quero ser exorcizado pela água venta desse olhar infindo Que bom é ser fotografado mais pelas retinas desses olhos lindos Me deixe hipnotizado pra acabar de ter com essa desritmia Vem logo vem curar seu nego que chegou de pobre lá da boemia Vem logo vem curar seu nego que chegou de pobre lá da boemia Vem logo vem curar seu nego que chegou de pobre lá da boemia Vem logo vem curar seu nego que chegou de pobre lá da boemia Vem logo vem curar seu nego Que chegou de porre lá da boemia Vem logo vem curar seu nego Que chegou de porre lá da boemia Agora teve uma outra música que Essa foi que aconteceu mesmo no Brasil inteiro Felicidade passei no vestibular Mas a faculdade é particular Particular, particular, ela é particular Particular, ela é particular Livros tão caros, tanta taxa pra pagar Meu dinheiro muito raro, alguém teve que emprestar O meu dinheiro, alguém teve que emprestar O meu dinheiro, alguém teve que emprestar Murei no sul, andei de trem atrasado Do trabalho ia pra aula, sem jantar e bem cansado Mas nem casa meia noite Tinha sempre a me esperar Um punhado de problemas E criança pra criar Para criar, só criança pra criar Para criar, só criança pra criar Mas felizmente Mas felizmente, eu consegui me formar Mas da minha formatura, nem cheguei participar Falta Falta o dinheiro pra pegar E também pro meu anel Nem o diretor careca Entregou o meu papel O meu papel, meu canudo de papel E depois de tantos anos Só decepções, desenganos Dizem que sou um burguês Muito privilegiado Mas burgueses são vocês Eu não passo de um pobre, coitado Mas quem quiser ser como eu Você vai ter que pena? Vai ter que pena O bocado Um bom bocado Vai empresa a boca Um bom bocado Vai perder Um bom bocado Eu não passo de uma vida Um bom bocado Tem os caras que dizem que a minha música é uma conversa, mas no futuro mesmo é um papo. Essa aí eu fiz baseada na vida de um colega meu, chamado Manoelino Xavier, que era um sargento que se formou. E depois ele contou essa história toda, aí eu fiz a história da vida dele. Madalena, Madalena, você é meu bem-querer. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, o que eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, o que eu só quero é você. Oh, Madalena! Madalena, Madalena, você é meu bem-querer. Eu vou falar pra todo mundo, o que eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, o que eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, o que eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, eu vou falar pra todo mundo, o que eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, o que eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, o que eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu vou falar pra todo mundo, eu vou falar pra todo mundo. Eu vou falar pra todo mundo, eu vou falar pra todo mundo, o que eu só quero é você. Você é meu bem querer E eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo E eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo E eu só quero é você Madalena, Madalena Você é meu bem querer E eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo E eu só quero é você Eu vou falar Eu vou falar pra todo mundo E eu vou falar pra todo mundo E eu só quero é você Madalena, Madalena Madalena, Madalena Madalena Você é meu bem querer Meu bem querer E eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu fui lá pra Vila Velha Direto do Grajaú Só pra ver a Madalena E ouvir tambor de Congo Lá na Barra do Jogu Só pra ver a Madalena E ouvir tambor de Congo Lá na Barra do Jogu Madalena 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 Você é meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Valeu, gente! Boa noite, galera! Boa noite, galera! Cantem o samba de moda O samba canção e o samba rasgado Cantem o samba de freque O samba moderno e o samba quadrado Cantem ciranda, alfrego O coco, machiste, baião e chachado Mas não cante essa moça bonita Porque ela está com o marido do lado Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Quem canta suas males espanta Lá em cima do muro O samba no asfalto Eu canto o samba enredo Eu canto o samba em redo Um samba em alento E um parte do alto Há muito tempo não ouço o tal do samba Sem compara Só não dá pra cantar mesmo É vendo o sol nascer quadrado Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Sem tristeza, sem tristeza Canta forte, canta alto Canta, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar A vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Pois o Martinho é bom de cantar A vida vai melhorar Mas é claro que vai melhorar A vida vai melhorar Que pior não pode ficar Você perda vai melhorar Mas a vida só vai melhorar E não vai melhorar É que é quando o Vasco ganha E não vai melhorar Aí eu vou me ver E não vai melhorar Vou cantar pra lá e pra cá Não vai melhorar Vou só pra lá e pra cá Não vai melhorar E eu vou cantar em samba A vida vai melhorar Mas já estou cantando de cantar Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Cantem o samba de foda O samba canção E o samba rasgado Cantem o samba de freque O samba moderno E o samba quadrado Cantem ciranda, alfreio O corpo machista e baião enxachado Mas não cante essa moça bonita Porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Cantou bonito Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Quem canta suas mares espanta Lá em cima do muro O samba no asfalto Eu canto o samba enredo Um samba em alento E um parte do alto Há muito tempo não ouço O tal do samba Sem palpado Só não dá pra cantar mesmo É vendo o sol nascer quadrado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Sem tristeza, sem tristeza Canta forte, canta alto Canta forte, canta alto Se a vida vai melhorar Se a vida vai melhorar A vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar E a vida vai melhorar Pois Martinho é bom de cantar A vida vai melhorar Mas é claro que vai melhorar A vida vai melhorar Que pior não pode ficar Com 70 vai melhorar Mas a vida só vai melhorar E não vai melhorar Mas a vida só vai melhorar E quando o Vasco ganha E não vai melhorar Aí eu vou me perder Não vai melhorar Vou cantar pra lá e pra cá Não vai melhorar Vou só pra lá e pra cá Não vai melhorar E eu vou cantar em samba Não vai melhorar Mas já estou cantando de cantar Que a vida vai melhorar Madalena, Madalena Você é meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Madalena, Madalena Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Madalena, Madalena Madalena, Madalena 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 Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Minha mãe não quer que eu vá Na casa do meu amor Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Madalena Madalena, Madalena O seu céu eu peguei Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você O meu pai não quer que eu case Mas me quer namorador Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Por que ele se casou Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Por que ele se casou Madalena 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 Que eu só quero é você Oh, Madalena, vai! Madalena, Madalena Madalena Você é meu bem querer Meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Oh, Madalena, vai! Madalena, Madalena Madalena Você é meu bem querer Meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu fui lá pra Vila Velha Direto do Grajaú Só pra ver a Madalena E ouvir tambor de Congo Só pra ver a Madalena E ouvir tambor de Congo Lá na Barra do Congo Lá na Barra do Congo Madalena 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 Você é meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Particular 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 Ela é particular Particular Ela é particular Línguos tão caros Tanta taxa pra pagar Meu dinheiro muito raro Alguém teve que emprestar O meu dinheiro Alguém teve que emprestar O meu dinheiro Alguém teve que emprestar O meu dinheiro Morei no escuro Andei de trem atrasado No trabalho ia pra aula Sem jantar e bem cansado Mas nem casa meia-noite Tinha sempre a me esperar Um punhado de problemas E criança pra criar Para criar Só criança pra criar Para criar Só criança pra criar Mas felizmente Eu consegui me formar Mas da minha formatura Nem cheguei participar Falta o dinheiro Pra pegar E também Pro meu anel Nem o diretor careca Entregou o meu papel O meu papel Meu canudo de papel O meu papel Meu canudo de papel E depois de tantos anos Só decepções Desenganos Dizem que sou um burguês Muito privilegiado Mas burgueses são vocês Eu não passo de um pobre Coitado Mas quem quiser ser como eu Vai ter é que penar Um bocada Um bocada E... Um bocada Vai penar Um bocada Um bocada que dizem que a minha música é uma conversa, mas no todo mesmo é um papo. Essa aí eu fiz baseada na vida de um colega meu, chamado Manoel Lino Xavier, que era um sargento que se formou e tal. E depois ele contou essa história toda, aí eu fiz a história da vida dele. Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia Pra fugir do mundo Pretendo também me embrenhar No emaranhado desses seus cabelos Preciso transfundir seu sangue Pro meu coração que é tão vagabundo Me deixe te trazer no dengo Pra num cafuné fazer os meus apelos Me deixe te trazer no dengo Pra num cafuné fazer os meus apelos Quero ser exorcizado Pela água venta Desse olhar infindo Que bom é ser fotografado Mas pelas retinas Desses olhos lindos Me deixe hipnotizado Pra acabar de teres com essa desritimia Vem logo vem curar seu nego Que chegou de pobre lá da poemia Vem logo vem curar seu nego Que chegou de pobre lá da poemia Vem logo vem curar seu nego Eu quero ser exorcizado Eu quero ser exorcizado Pela água venta Desse olhar infindo Que bom é ser fotografado Mas pelas retinas Desses olhos lindos Me deixe hipnotizado Pra acabar de teres com essa desritimia Vem logo vem curar seu nego Que chegou de pobre lá da poemia Vem logo vem curar seu nego Que chegou de pobre lá da poemia Vem logo, vem curar seu nego que chegou de pobre lá da boemia Vem logo, vem curar seu nego que chegou de pobre Lá da boemia Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado Cantem o samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado Cantem ciranda, alfrego, o coco, machixe, paião e chachado Mas não cante essa moça bonita porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar Quem canta suas mares espanta lá em cima do muro, o samba no asfalto Eu canto o samba enredo, um samba em alento e um parte do alto Há muito tempo não ouço o tal do samba sem comparo Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Sem tristeza, sem tristeza Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar A vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Pois Martinho é bom de cantar A vida vai melhorar Mas é claro que vai melhorar A vida vai melhorar Que pior não pode ficar Você tenta vai melhorar Mas a vida só vai melhorar E a vida vai melhorar Quando o Passo ganha E a vida vai melhorar Aí eu vou me felicitar E a vida vai melhorar Vou cantar pra lá em praca E a vida vai melhorar Vou só andar pra lá em praca E a vida vai melhorar E eu vou cantar em samba Que a vida vai melhorar Mas já estou cantando de cantar Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Cantem o samba de moda O samba canção e o samba rasgado Cantem o samba de freque O samba moderno e o samba quadrado Cantem ciranda ao freio O coco machista e baião enxachado Mas não cante essa moça bonita Porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Cantou bonito Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Quem canta suas males espanta Lá em cima do muro O samba no asfalto Eu canto um samba em rede Um samba em alento E um parte do alto Há muito tempo Ouço o tal do samba Sem compara Só não dá pra cantar mesmo É vendo o sol nascer quadrado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Cantou bonito Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Sem tristeza, sem tristeza Canta forte, canta alto Canta alto, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Doce Martinho é bom de cantar A vida vai melhorar Mas é claro que vai melhorar A vida vai melhorar Que pior não pode ficar Você perda vai melhorar Mas a vida só vai melhorar A vida vai melhorar Quando o Vasco ganha A vida vai melhorar Aí eu vou me descer A vida vai melhorar Vou andar pra lá em Braca A vida vai melhorar Eu vou andar pra lá em Braca A vida vai melhorar E eu vou cantar em samba A vida vai melhorar Mas já estou cantando de cantar Que a vida vai melhorar